Não gosto de calor, sou rascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém tá certo Ultimamente tô tão quieto e flerto com um futuro tão incerto Igual um poço d'água no deserto Pais não assumem filhos, a voz vira o país pros netos Aonde o ódio, a rotina e os sorrisos são tão discretos Tô esperto com a movimentação das ruas Com o fio da madrugada e a luz das viaturas Que se apoiam nas leis pra camuflarem a tortura Aonde o funk é crime e opressão é cultura Debata com o sistema, mas mantenha a postura Maloqueiro estudado não é alvo de tortura A alienação é doença, vivência é cura Cada dia é um passo pra minha sepultura Calma Joe, não sei falar inglês Nem obedeço leis, esqueceram nós Então a nossa é nós que fez Ninguém foi pra escola, que ensina agradar por gays Percebemos que nas ruas somos homens, somos reis E há quem diga que eu falo muito E há quem deixam de falar o que eu falo Cada um diz o que quer, cada um vai onde quer No fim a gente acaba tudo onde Deus quiser Então eu vou que vou, eu sei que sou o que eu tenho que ser Então eu vou que vou, eu sei que sou o que eu tenho que ser Então eu vou que vou, eu sei que sou o que eu tenho que ser Então eu vou que vou, eu sei que sou o que eu tenho que ser Sem se adequar né, sempre sendo o que é Eu tô na fé, eu tô na fé, eu tô na fé Toma um café, saiu pra correria Todos os dias, eu pela minha cria Não existem limites, essas merda cês que cria Por isso que cês mesmo aplaudem qualquer porcaria Comecei a fazer sem pensar no que traria Várias mentiras, só traíras e muita ira Eu quero ir lá ao meu lugar, ser o primeiro a chegar Comprar o terreno do meu tempo pra ninguém me alugar Só pra ver que no começo cês são cheios de julgar Até decide que gostem de começarem a me amar Só pra ver que o mundo dá voltas Só que o que eu perdi por isso não tem mais volta Tô atrás da minha cota, passe a milhão por cês tudo Pega minha placa e anota Então eu vou que vou, eu sei que sou o que eu tenho que ser Então eu vou que vou, eu sei que sou o que eu tenho que ser Então eu vou que vou, eu sei que sou o que eu tenho que ser Então eu vou que vou, eu sei que sou o que eu tenho que ser Então eu vou, eu sei que sou o que eu tenho que ser